Cleide Alfonso Olá Cleide, tudo bem? Obrigada sim, bem-vinda A eliminatória passada, qual foi o momento que mais te marcou? Olha, foi o meu dueto que eu fiz de parceria com o Jair Bengalas E eu gostei porque foi a melhor fotografia da noite A preparação para esta semana foi intensa ou nem por isso? Não, foi intensa Estás preparada para hoje? Estou Boa sorte 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 Boa sorte